Fala aí pessoal do canal Chaveiro Abel, tranca aberta. Hoje eu vou falar, tá mostrando pra vocês aí algo bem interessante que tá acontecendo sobre o nosso combustível, né? Então, eu vou tá dando dicas e vou tá falando uma questão do combustível, o que tá acontecendo com o combustível. A gente vê aí, eu vou tá usando o meu veículo, tá? Pra tá fazendo esse exemplo, dando esse exemplo. O combustível, o que que tem a ver esse combustível que em alguns postos ele se encontra bem em conta, né? Tanto a gasolina quanto o etanol. No caso, o meu veículo eu abasteci com etanol, tá? Num preço de 2,6 alguma coisa. Tem postos que tá 2,50. O etanol aqui em Curitiba, região metropolitana de Curitiba. Eu resido na região metropolitana de Curitiba. Então, eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Na verdade, né? Não todos, alguns postos zelam pela qualidade do seu material produto, né? Que é o combustível, gasolina, o etanol também. Mas, alguns postos estão agindo nesse sentido. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou ligar o veículo, né? Ali, ali, ali vocês veem, né? Que o, o, a luz do motor está acesa, normal. O timing é a chave, luz de bateria, luz do, do, do óleo e luz da bateria. Vou ligar o carro. Note que eu abasteci, né? Num posto de confiança e com a gasolina aditivada. Detalhe. Vamos ver se vai aparecer aqui, né? Geralmente aparece quando eu tô em movimento com o veículo. O que que acontece? Aparece aqui no painel uma luz indicando a luz de injeção. Aparece uma luz de tanquinho. Geralmente, no meu Fiat aparece aqui, ó. Vou dar indicando com o dedo. Aparece mais ou menos aqui. Acende e apaga, né? Uma luz... É... Amarela, no meu caso. No seu caso, pode ser outro tipo. O que identifica? Vou dar uma acelerada aqui. Ver se essa luz não vai aparecer. Que eu coloquei a gasolina aditivada pra compensar. Uma coisa também, tá? Não apareceu, mas... Eu quero entrar nesse detalhe aqui. Aqui o carro tá ligado. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, né? Tá ok. Ela não apareceu porque o carro não tá em movimento. Aí eu também já coloquei a gasolina aditivada pra compensar. Só que, contrapartida, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Aí o que acontece? Pra não perder o fio da miada. Acende essa luz. Alguns carros acendem a luz do motor. Aí você pensa que é o problema no óleo. Não é. O problema é na gasolina. Ou no álcool. Por quê? Estão colocando metanol. O metanol é um aditivo que não é legal pro teu veículo, né? Que ele pode estar danificando o teu motor. Esse metanol. Não é etanol. Etanol que você abastece. Eles estão colocando metanol. Por isso que em alguns postos tá super barato. Desconfie. Quando tiver muito barato, não compensa você colocar. Pelo menos busque no Google mesmo. Você pode buscar reclamações do posto, né? Tem postos que até na gasolina aditivada você tá colocando uma gasolina fraca. Tem postos que até de bandeiras famosas, né? De empresas multinacionais que a gasolina não é boa. Não presta. É aí que eu vou entrar nesse detalhe. A gasolina, ela é contaminada. Que no caso aqui, eu coloquei etanol num posto de Curitiba, né? Que tava com alto excesso de metanol, né? Que é um material que faz mal pro motor. E eu coloquei, né? Eu não quis queimar porque eu coloquei 20 reais. Mas deu um marcador, ele foi por um valor expressivo, né? Por causa do preço. Daí ele acabou dando alguns litros a mais que o comum. Aí eu coloquei gasolina aditivada. O que não é indicado, tá pessoal? O indicado, eu falo isso porque eu já tenho uma experiência com esses combustíveis. O indicado, quando você coloca um combustível inferior no seu carro, é você fazer a queima dele. Como assim? Vou tirar a gasolina e evitar que o fogo? Não. Você vai utilizar todo o tanque até que a luz de reserva, que no caso, meu caso, é essa daqui. Ela acende uma luzinha aqui, amarela. Entre em reserva, pelo menos, quando entrar em reserva, é sinal que já queimou bastante o seu combustível, né? Aquele adulterado. E você coloca troca de posto. Porque senão, você acaba danificando o seu veículo por causa de um 10 centavos, 20 centavos em valor de álcool ou gasolina, etanol ou gasolina. E eu recomendo, pessoal, sempre colocar gasolina aditivada porque gasolina comum, ela é muito fraca. A aditivada, quando ela é aditivada, é boa, né? E ela é um pouco mais forte. Quando não, é a própria gasolina comum, eles vendem por aditivada, mas o contexto delas, a aditivada, que eles tanto falam que é boa, ela equivale à gasolina comum. E a gasolina comum equivale quase o álcool, tá, gente? Então, foi esse vídeo. Não quero desprezar posto algum. Não estou falando que posto algum fez. Na verdade, é para você tomar nota, né? Que tem posto, estão vendendo super barato o álcool e a gasolina, só que estão te vendendo um produto. Estão colocando aditivos proibidos, né? Pelos órgãos que fazem o controle. Até a água, né? Colocam metanol, outras coisas que vão estragar o teu motor. Então, preste muita atenção. E detalhe, né? Cuide do seu veículo. Cuide bem do seu veículo. Troca de óleo. Não ultrapasse o limite da troca de óleo. Sempre visando. Aqui no caso, vou dar um exemplo pra vocês. Minha troca de óleo. Eu sempre respeito. Tá meio fosco aqui. Por causa da luz. Eu sempre respeitando a sua troca de óleo. Que a troca de óleo, ela é referente a 6 meses de uso ou a quilometragem que lhe é indicada, tá? No meu caso aqui, eu uso um veículo com mais de 100 mil quilômetros. Então, geralmente, a troca de óleo é de 5 a 7 mil quilômetros. Tá bom, pessoal? Quem tem um veículo acima de 100, 120, 115 mil quilômetros aqui, ó. Que mostra pra você. Mostra o original. Sempre se atentar a um óleo que dure 5 mil quilômetros, tá? Não colocar óleo que dure... Que o frentista ou quem coloca diz que dura 10 porque não dura, tá, pessoal? Geralmente, calcula esses 10 mil quilômetros. E um detalhe. Óleo. Quando você vai colocar óleo, nunca complete o óleo. Porque se você completar, ficar completando, o seu carro vai se danificando e vai estragar. Eu já tenho relatos, né? Eu tenho testemunhos vivos de pessoas que compraram veículos novos. E tinham a mania de completar quando o veículo abaixava o óleo. Uma que no veículo não pode abaixar óleo. E quando o veículo abaixava óleo, eles completavam. Resumindo, o veículo vai se deteriorando a ponto de não estar desenvolvendo. E você está perdendo o investimento que você fez, já que o veículo vai perdendo o valor, tá bom? Esse foi um vídeo do Chaveiro Abel, é, tranca aberta, tá? Um vídeo legal aí pra você estar vendo. Tá vendo o seu veículo, dicas de ter o seu veículo. E manter sempre o seu veículo pra, sempre disponível pra você estar rodando com ele, né? Em condições, pneu, estepe, verificar esse detalhe. Nunca tá com um pneu, é, nunca, é, vou até falar um pouco do pneu remold, né? As pessoas colocam remolde recapado, pneu recapado, frisado. Muito cuidado com esses pneus que você pode custar a sua vida, tá bom, pessoal? Então, dê um joinha aí pra gente. Dá um like nesse vídeo, né? Coloca, é, você que, você que é inscrito, coloque, aperte ali no sininho, né? Tem um sininho ali que você pode colocar ali pra receber os vídeos do Chaveiro Abel, tranca aberta, tá? E bola pra frente aí, um abraço pra todo mundo e tchau, tchau, pessoal. Curte o nosso canal aí, que vai ter novidades sobre veículos, sobre codificação, sobre falhas, sobre antena do veículo. Tá explicando mais sobre codificação, o que é a antena do veículo. Que é uma argola que fica circula, circula aqui, que faz com que o veículo também tenha problemas, né? Se tiver danificada, faz problemas na codificação. Eu vou estar passando, usando o meu fit como exemplo e mais veículos. Quando eu estiver codificando um veículo, eu vou estar passando pra vocês aí. E uma coisa que eu sempre aviso pras pessoas, quando você for comprar seu veículo, sempre peça a chave reserva, tá? Porque quem tem uma chave do veículo apenas, não tem nenhuma. E quem tem a reserva, tem uma, tá? É um ditado que eu digo aí. Quem tem duas, tem uma. E quem tem uma, não tem nada, tá bom, pessoal? Um abraço aí do seu amigo, canal Chaveira Bel, tranca aberta, tá bom? Tchau, tchau.